Estamos com o quadro Reflexão do Dia para o Seu Coração. E como eu sempre digo, se você estiver com o exemplar da Palavra do Senhor ao seu alcance, você possa estar lendo conosco, glória a Deus, pois a Palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, ela penetra até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Vamos lá, vamos ler, vamos ler nesta manhã, no Evangelho Segundo escreveu São Lucas capítulo 1 e os versículos 39 ao 45, nesta manhã. Lucas capítulo 1, o Evangelho Segundo escreveu Lucas capítulo 1 e os versículos 39 ao 45, que nos diz a Palavra do Senhor. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse, Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém-se a mim, que vinha visitar-me, a mãe do meu Senhor? Pois és que, ao chegar aos meus ouvidos, a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada que creu, pois são de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Glória a Deus! Estamos com uma leitura muito maravilhosa, uma leitura bem conhecida entre nós, quando fala da visita de Maria para com a sua prima Isabel. E hoje nós vamos conhecer um pouco da vida desta mulher chamada Isabel. E nós vimos aqui esta leitura muito maravilhosa. E eu coloquei, você que gosta de anotar, tem a sua agenda, o seu caderninho de anotações. Eu coloquei como tema, Esperando em Silêncio a Promessa. E quem era Isabel, não é? Esta mulher de fé que esperou no Senhor. Vamos, Isabel, o seu nome significa Deus é meu juramento. Foi uma mulher abençoada por Deus. E o significado do seu nome é bem apropriado para o que aconteceu com esta mulher. Pois o Senhor cumpriu fielmente o que havia lhe prometido. E ela também, ela foi uma mulher ricamente abençoada e herdou de gerações anteriores o seu amor pelo seu Deus. Era descendente do sacerdote Arão e casada também com o sacerdote que bem nós conhecemos, Zacarias. Tanto Isabel quanto Zacarias eram um casal que aprenderam com seus pais, com seus antepassados, a ter uma vida pura, uma vida justa, uma vida irrepreensível diante de Deus. Mas como nós bem conhecemos, Isabel carregava em sua vida um algo que com certeza, mesmo casada com um sacerdote, mesmo tendo alguns privilégios. Mas Isabel carregava em sua vida uma tristeza, uma angústia, uma provação, porque nos diz a palavra do Senhor que Isabel era uma mulher estéreo. E ser uma mulher estéreo na época de Isabel era ser uma mulher desprezada na sociedade, pois a mulher que não podia gerar nesta época aqui, ela era considerada como galhos secos. E até dizer que era uma maldição, que eram elas amaldiçoadas por não poder gerar. E até tem alguns que diziam que era, estava carregando algum pecado, porque a sua madre, Deus, não abriu. E Isabel carregava em si este opróbrio, como ela mesmo fala, esta vergonha. Mas nos diz a palavra do Senhor, ela estava já avançada a idade e enfrentava em sua vida o problema, Este algo que fazia com que o seu coração, a sua alma, se entristecesse por ser uma mulher estéreo. Mas Isabel, ela é conhecida na Bíblia por sua fé e obediência ao Senhor. Com certeza, o seu nome já diz tudo, significa juramento de Deus. E o nome de Zacarias, seu esposo, significa lembrado, lembrado por Deus. Acreditamos, e a própria palavra diz, quando o anjo aparece, a Zacarias, quando chega aquele momento, caiu por sorte, fazia um sorteio para ver qual era o sacerdote que entrava no santo dos santos, no santíssimo lugar, no templo, e chegou a vez de Zacarias. E nós bem conhecemos quando Zacarias entra ali no lugar santíssimo, e que ele nos diz a palavra, você pode ler aí, No capítulo 1, do versículo 8, diz assim, Aconteceu que, exercendo ele, o sacerdote diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se. Aleluia! Zacarias teve medo, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo disse, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará luz a um filho. Glória a Deus! Com certeza, Isabel e Zacarias eram um casal, como a palavra do Senhor diz, que eles eram justos, obedientes e irrepreensíveis. E eles oravam ao Senhor, com certeza. Era o maior desejo, assim como de Sara, assim como de Rebeca, de Raquel, de Ana. Era o maior desejo de Isabel ter um herdeiro, ter um filho, poder gerar. Pois, por ser estéreo, isso foi tirado da sua vida. A sua madre fechada causava-lhe, com certeza, angústia. Mas, mesmo assim, essa mulher, com certeza, tanto ele quanto ela, não pararam de orar. Mas, havia aqui um obstáculo muito grande. É tão tal que, quando o anjo aparece a Zacarias, dizendo que ele, que Isabel, terá um filho, dará luz a um filho, e o seu nome será grande. Este homem, este filho, que há de nascer de Isabel, será o precursor do Senhor Jesus, o Messias. Preparará o caminho para o Messias. Zacarias, diz a palavra que Zacarias, a notícia foi tão grande, tão estarrecedora, que Zacarias, não creu, naquele momento, ficou mudo. Ele disse, por conta disso, tu ficarás mudo. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. E isto, o Senhor disse, olha, quando o Senhor disse, foi ouvida a tua oração, significa que eles oravam por este benefício, por esta causa. Mas, havia agora um obstáculo muito grande. Foi por isso que Zacarias ficou estarrecido, ficou sem acreditar, porque Isabel agora, assim como Sara, já era avançada na idade. Com certeza, já tinha passado os costumes das mulheres. Não tinha mais esperança. Os sonhos de Isabel estavam mortos. Vamos assim dizer. Para ela, agora, não tinha mais esperança. E eu quero abrir um parênteses aqui, para dizer para você, nesta breve reflexão, os teus sonhos, como estão? Você já parou de sonhar? Eles ainda estão vivos no teu coração, na tua mente? Como estão as promessas de Deus na tua vida? O que foi que Deus te prometeu? E que no decorrer do caminho, talvez você não esteja mais crendo, por conta das dificuldades, por conta das provações, do que está ali acontecendo hoje, você não está mais crendo naquilo que Deus, na promessa que Deus fez a você. você hoje não acredita mais. Talvez já deu por perdida. Mas o bom, como eu coloquei como tema, é esperar em silêncio a promessa de Deus, sem murmurar. Tudo acontece no tempo de Deus. A própria palavra diz que tudo, para tudo, há um tempo debaixo desse sol, na terra. E se você crê, você também, assim como Isabel, você pode alcançar a promessa. Isabel foi uma mulher escolhida por Deus, podemos dizer assim, escolhida a dedo. Glória a Deus. porque quando o anjo aparece a Maria, sua prima, o anjo anuncia a Maria e diz, olha, para que tu creia também, a tua prima Isabel está grávida. Aleluia. E no capítulo 1, em 37, que é muito conhecido, ele diz, porque para Deus, Maria, o anjo, é como se o anjo dissesse, para Deus, Maria, nada é impossível. Talvez até Maria, no momento, ficou assim, como pode Isabel, já avançada em idade, mas ele diz, para que tu saibas, que para Deus, nada é impossível. E eu quero falar para você, nesta manhã, que Deus, ele tudo pode fazer. Talvez, os médicos, deram um diagnóstico, para a sua vida, dizendo que você, não pode gerar. E você sonha com a maternidade, você sonha em ter um filho, quando chega o dia das mães, você se entristece, porque quem sabe, você tem esta promessa, mas, o sonho está como morto, como assim também, na vida de Isabel. e você, por conta das coisas, do tempo que já tem passado, você não quer mais acreditar. Mas eu venho da parte de Deus, nesta manhã, dizer, que Deus, ele é o Deus do impossível. E que assim como ele preparou Isabel, e que assim como ele concedeu vitória a esta mulher, Deus também, nesta manhã, ele pode visitar a tua vida, e ele pode visitar a tua casa. Glória ao nome de Jesus. Nós sabemos que, a esterilidade, na mulher, é uma causa difícil, a incapacidade de gerar, não é fácil, porque toda mulher, ela sonha em ter um filho. Aleluia, glória a Deus. Mas ainda que a madre esteja fechada, o Deus que opera milagre, ele pode, nesta manhã, conceder esta vitória para a tua vida. Ainda que os teus sonhos, estejam como galhos secos, ainda, que você diga que não vai acontecer, não perca a sua fé nesta manhã. Creia, assim como Isabel, Zacarias, estavam, quem sabe, já desacreditados, tinham orado tanto, mas o opróbio, a vergonha, continuava sobre a vida de Isabel. E o que nos faz, o que eu acho lindo, é quando Isabel ficou grávida, diz a palavra que ela, não saiu pelas ruas, anunciando, dizendo, estou grávida, porque Isabel, conhecia como mulher de Deus, e sabia, a incumbência, que Deus tinha colocado, nas suas mãos. Pois ela ia cuidar, de um menino, de uma criança, que seria um grande homem de Deus, o qual ia preparar, o caminho para o Senhor Jesus. E ela sabia, de sua responsabilidade, como mãe, de se dedicar, totalmente, àquela criança. Ela se alegrou, em silêncio, glória a Deus, glória seja dada, ao nome de Jesus. Ela se alegrou, ela agradeceu, ao Senhor Jesus, mas continuou, em silêncio. E diz a palavra, quando Maria soube, que ela estava grávida. A leitura, a qual nós lemos, Maria vai até Isabel. E que coisa linda, que Deus revela, a esta mulher. nós vemos aqui, que é o único texto, que registra, que é uma mulher. Eu sei que tinha várias mulheres, cheias do Espírito Santo, mas aqui a Bíblia, é bem clara em dizer, Isabel, cheia do Espírito Santo, glória ao nome de Jesus. Deus usa Isabel para Maria, e ela cheia do Espírito Santo, ela clama, exclama em alta voz, bendita és tu, entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E ela se achou tão pequena, diante de Maria, diante daquela criança, que era o próprio Messias, que estava no ventre de Maria. E ela disse, de onde me provém isso? Aleluia, eu sou pequena, glória a Deus, sou simples, que vim me visitar, a mãe do meu Senhor. Isabel reconhece o Senhorio de Cristo, ela conhece, aleluia, o Messias. Pois nesta época, que muitos esperavam, alguns, muitos esperavam o Messias, Isabel e Zacarias, era um dos que aguardavam o Messias. E Deus revelou para Isabel, que dentro do ventre de Maria, estava o próprio Senhor Jesus. Pois ela diz, olha, quando chegou aos meus ouvidos, que coisa linda, irmãos, que trabalhar lindo de Deus. Quando chegou aos meus ouvidos, a tua saudação, a tua voz, a criancinha saltou de alegria, no meu ventre. João Batista, que já estava no ventre de Isabel, quando ouviu a voz de Maria, a mãe do nosso Senhor Jesus, ele saltou de alegria, dentro do ventre de Isabel. E ela disse, bem-aventurada que creu, eu criei, Maria, glória a Deus, pois onde cumprisse as coisas, que da parte do Senhor, lhe foram ditas. Creia, quando o Senhor, ele faz uma promessa, passa o tempo, passa os anos, mas a promessa de Deus, ela não envelhece. Creia nas promessas do Senhor, creia que aquilo que não está, ao seu alcance, Deus pode fazer chegar. E a você, que Deus lhe capacitou para ser mãe, assim como Isabel, cuide, continue cuidando do seu lar, continue cuidando dos seus filhos, continue ensinando a palavra do Senhor, aos seus filhos, não desista deles, porque quando Deus te deu a dádiva, o presente de ser mãe, assim como ele capacitou Isabel, para cuidar, para educar João Batista, assim também, ele te capacitou, para cuidar, e zelar pelos seus filhos. Nunca diga, eu não aguento mais esta criança, eu vou desistir deste filho, desta filha, não entregue o seu filho, nas mãos do adversário, entrega o teu filho, nas mãos do Senhor. João Batista, nasceu já com um propósito, e teus filhos também, Deus tem projeto, Deus tem propósito, para os teus filhos, aleluia. e assim como ele te prometeu, mulher, aleluia, ele vai fazer, porque assim como ele foi fiel, aleluia, na vida de Isabel, ele continua fiel, também, na sua vida. Aleluia, bem-aventurada, é a que crê, você crê? Aleluia, use a sua fé, entrega, coloca, nas mãos do Senhor Jesus, os teus filhos, diz, olha Senhor, aqui estão os meus filhos, ainda que estão, se estão ainda desviados, distanciados, os teus caminhos, mas eles são teus, Senhor, e Deus há de cuidar, Deus há de concretizar, Deus há de cumprir, com a promessa, espere em silêncio, sem alarme, sem grito, espere em silêncio, a promessa de Deus, e verás, o cumprimento delas, em nome de Jesus.